E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd, esse Sem Limites, eu sou Bruna Canadim. E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de televisão, nós vamos falar do loading. Porque galera, logo depois da falsa estreia do canal Load, a gente fez até live no canal aqui esperando a estreia e foi adiado pra semana que vem. O Load, o Twitter do Load fez um novo anúncio de anime, de conteúdo pro seu canal e eles anunciaram o anime Ramameyo. Olha aí galera, quem assistiu o Ramameyo, o Ramameyo passou aqui no Brasil no Cartoon Network, né? E a papai, a papai, foi você que brincou com o meu coração. Então galera, vai tá aí na tela o tweet, né? O tweet aí com o anúncio oficial do Ramameyo, né? Coloca aqui ó, tenho vários anúncios pra fazer, mas como diria Jack, tem que ser por partes. A de hoje é, vai ter Ramameyo. E antes que vocês peçam mais animes de novo, já vou avisar que vem mais coisas por aí. Então eu acho galera, que eles vão anunciar um anime novo todo dia, agora que falta menos de uma semana pro lançamento do canal, pra estreia do canal. Mas é isso aí, Ramameyo, já teve aí o anúncio do Sentiseia Lost Canvas, do Sakura Cardcaptors e agora de Ramameyo, outro anime clássico aí. Tá vendo aí que eles estão anunciando os animes antigos, né? Então não esperem animes recentes, animes modernos, vão ser os clássicos aí, a maioria. Então se tiver um ou dois, assim, animes mais recentes, eu vou achar muito, né? Talvez um Bleach ou um Naruto. Mas enfim, o que vocês acharam do anúncio aí de Ramameyo? O Ramameyo é um anime muito divertido, cara. Um anime ali de comédia romântica e tal, clássico ali no Japão, também fez um sucesso bacana aqui no Brasil. Acho que vai fazer mais sucesso agora, vamos ver se ele vai fazer mais sucesso agora do que quando ele passou lá nas madrugadas do Cartoon Network, né? Mas é isso aí, galera. E vai vir censurada, né? Obviamente vai vir a versão censurada aí do Ramameyo, mas isso é um assunto pro outro vídeo. É isso aí. Deixem nos comentários aí, galera, o que vocês acharam aí do anúncio do Ramameyo. Vocês gostaram? Vocês já assistiram o Ramameyo ou vocês não conheciam e vão conhecer agora? E vão estar aqui de olho em mais anúncios, todos os anúncios de animes aí do Loading. Eu fiz vídeo aqui no canal e parece que agora vai engrenar. Agora vai engrenar e deve fazer aí um anúncio todo dia, eu acho. Então é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Continuem nos assistindo aqui para mais vídeos no futuro sobre Ramameyo, Anime, Loading e muito mais aqui no Nerdice Sem Limites. E falou, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend